Aqui é a caminhada Está na lama Está na lama Está na lama Está na lama A farinosa E... Não sei se é uma escura Não é uma olhada É bem normal Tudo isso vai ser coberto de água Tudo isso, tudo isso, tudo isso É uma cidade maior É alta É uma olhada É uma olhada